Vamos aproveitar os momentos de folga para estudar escalas. Então primeiro vamos fazer o acorde de Dó maior, Dó, Mi, Sol, Si. Vamos fazer o acorde de Dó maior com a sétima aqui, sétima maior, ok? E aí fazemos a escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ló, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Em seguida vamos fazer o acorde de Dó maior. Ré, Fá sustenido, Lá, vamos fazer Ré maior com a sétima. A sétima está aqui. Vamos lá. Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido, Ré. Agora vamos para o acorde de Mi maior. Também com a sétima aqui, ó. A sétima de Mi maior. É o Ré. Começamos aqui. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Ró, Ré, Mi. Atenção com os dedos. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, Si, Ró sustenido, Ré sustenido, Mi. Estudar bastante essa escala. Agora o acorde de Fá maior. Fá, Lá, Dó, Mi. Fá maior com sétima aqui, ó. Sétima maior. Então, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Mi, Fá. Acorde de Fá. Fá, Lá, Dó, Mi. Fá, Sol, Lá, Si, Bemol, Dó, Ré, Mi, Fá. De novo, Fá, Sol, Lá, Si, Bemol. Voltando. Agora a corda de Sol, Sol maior. Sol, Si, Ré, Fá. Sol maior com sétima. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Atenção para o Fá sustenido. De novo. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Agora vamos estudar o acorde de Lá maior. Lá, Dó sustenido, Mi, Sol. A sétima aqui. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá. Vamos estudar a escala de Si maior agora. Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá. Lá é a sétima de Si, né? Então vamos lá. Escala de Si maior. Si, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. Finalmente, Dó maior, de novo com a sétima maior. Acorde Dó maior, não tem nenhum acidente, não tem nenhuma preta. São todas notas brancas. Vamos estudar.